Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento sagrado iremos nos unir em forte oração para a poderosa Santa de Vígios, a Santa das Finanças. Santa de Vígios é conhecida por sua força e poder em auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Juntos, vamos pedir por ajuda para pagar dívidas, superar problemas financeiros e atrair prosperidade para nossas vidas. Você já pode se imaginar livre das amarras das dívidas, atraindo a prosperidade que tanto almeja. Pois com a intercessão de Santa de Vígios, você terá muito em breve a estabilidade financeira e paz de espírito. Descubra o segredo para a prosperidade através da devoção a Santa de Vígios. Permita que sua luz ilumine seu caminho para um futuro financeiro próspero e abundante. Mas atenção, fique até o final para a bênção desta oração. É muito importante fazê-la completa, para ter os resultados que você deseja mais rapidamente. Inscreva-se agora no canal e faça parte da nossa comunidade de fé e abundância. Somos milhares de fiéis que juntos vamos conquistar a vitória financeira que tanto almejamos. Com a certeza da intercessão de Santa de Vígios na realização dos nossos pedidos, Se você crê que em breve estará livre de todas as dívidas que atormentam a sua vida, escreva amém nos comentários. Compartilhe esta oração com aqueles que também necessitam do auxílio de Santa de Vígios, ou até mesmo fazer a oração pedindo a Santa de Vígios que interceda por outra pessoa que esteja necessitada. Antes de iniciarmos nossa oração, concentra a tua mente e o teu coração. Lembra-te do poder de Santa de Vígios, que intercede por nós diante do Altíssimo. Confia que tuas preces serão ouvidas e que a solução para as tuas aflições financeiras está próxima. Ó gloriosa Santa de Vígios, padroeira dos endividados e aflitos financeiramente, imploro tua intercessão neste momento de angústia. Elevo meu coração a ti, confiante em tua benevolência e poder junto a Deus. protege-me dos infortúnios e guia-me para a prosperidade. Em teu nome, busco a libertação das dívidas e a abundância financeira que tanto necessito. Intercede por mim, ó Santa Gloriosa. Ó Santa de Vígios, ouve minhas súplicas e concede-me tua graça para liquidar minhas dívidas, atrair recursos financeiros e alcançar estabilidade econômica. Intercede junto ao Altíssimo em meu favor, para que minhas necessidades sejam cumpridas conforme sua vontade divina. Pela tua infinita misericórdia, Santa de Vígios, confio que as portas serão abertas e as bênçãos fluirão abundantemente sobre mim. Santa de Vígios, rogo tua ajuda para afastar todo o mal que me rodeia, desviando-me das armadilhas do inimigo que tenta me manter na escassez. Confio em tua intercessão poderosa para transformar minha situação financeira e manifestar a abundância divina em minha vida. Com fé, continuo clamando por tua ajuda, Santa de Vígios, confiante de que tua misericórdia se estenderá sobre mim. Que meus esforços sejam abençoados e que com tua guia possa superar todas as dificuldades financeiras que enfrento. Santa de Vígios, abençoa-me com tua compaixão e guia-me para fora do abismo financeiro. Que tua luz dissipe todas as sombras da escassez e me conduza ao caminho da abundância. Acredite, querido irmão, querida irmã, que tua oração foi ouvida pelos céus. Mantenha tua fé firme e tua mente aberta para receber as bênçãos que estão a caminho. Confie no poder de Santa de Vígios para transformar tua situação financeira. Novamente, não esqueça de se inscrever em nosso canal e assista todas as orações que temos para alívio financeiro. não temas, pois o auxílio divino está próximo. Que a paz e a prosperidade esteja com você hoje e sempre. Amém.